Linha 928 Terminal, tudo baixo dos pires São Vicente ou Mateus. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho. E aí, motor? Sim. E aí, motor? E aí, motor? Inscreva-se-nomem-nau, adevo-se-nitro E aí, motor, pode ir mais de backup, por favor? Pera, você comprou essa carteira? Como pode trabalhar como motorista? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.